A Costa e Brito apresenta Europarque, um novo bairro planejado na região mais promissora de São José do Rio Preto. Com fácil acesso junto a BR-153 no prolongamento da Avenida Potirendaba. Áreas comerciais e dois loteamentos fechados com lotes a partir de 262 metros quadrados. Infraestrutura moderna e sustentável com muito lazer. Visite plantão de vendas no local. Ligue já 3214-9900. Realização Costa e Brito. Vendas Europredial.